Gente, vamos seguir com esse assunto aqui que a Vasti trouxe ontem com exclusividade. A gente falou sobre o suposto caso de gordofobia que o casal Zé Felipe e Virginia Fonseca estão sendo acusados por essa moça que está envolvida nessa história, a Cristiane, né? Exatamente. Ela que se sentiu constrangida ao ver os famosos rindo de um vídeo dela, um vídeo que ela fez na igreja. E o Zé Felipe e a Virginia estavam vendo o vídeo no carro. A gente tem esse vídeo aí, Rafa, para a gente poder passar aqui para lembrar. Põe na tela para a gente colocar aqui e relembrar o pessoal de casa. Olha só. Se come média no café da manhã, vamos pôr isso. Deve. Esse foi o vídeo que eles viram. Foi um vídeo que acabou se tornando, infelizmente, um meme, indo para as redes sociais, as pessoas utilizando e ela realmente ficou abalada e ofendida com isso porque ela não fez aquilo por humor. Exatamente. Já foi difícil para ela. Desde que esse vídeo começou a circular, ela já teve dificuldades com isso porque acabou viralizando, muita gente compartilhando, rindo. Ela sabe disso. Isso eu deixava muito triste, constrangida. E agora isso tomou uma proporção, de novo, veio uma grande repercussão porque dois famosos, que tem uma influência muito grande nas redes sociais, assistiram a esse vídeo, esse meme. Não foram eles que criaram esse vídeo. Eles assistiram a esse vídeo. E eles dão risada ali do vídeo e isso deixou ela profundamente triste e abalada de novo com essa história. É ela que é uma pessoa obesa, que luta contra a obesidade, contra a compulsão alimentar, tem problemas sérios de saúde por causa disso e não ficou feliz, ficou bem chateada com essa história. Sim, ela falou que inclusive está querendo abrir um processo contra o casal, ela explicou o quanto aquilo abalou porque pela quantidade de seguidores que eles têm, aquilo retornou de uma proporção muito maior para ela. Ela começou a receber um monte de vídeos, as pessoas mandando, encaminhando para ela o vídeo deles e a gente entrou em contato com a assessoria do Zé Felipe e da Virgínia para saber a posição deles, se eles estão a par dessa repercussão, o que aconteceu. Enviamos ontem o programa para eles verem. Ontem a gente ouviu a Cristiane, né? A Cristiane, ontem a gente ouviu esse relato, esse depoimento da Cristiane. Cristiane, os nossos telespectadores, os nossos seguidores se manifestaram muito durante toda o restante da tarde, agora pela manhã também e a gente teve um retorno da assessoria do Zé Felipe com uma nota emitida por eles, em nome deles, né, Vastil? Exatamente. Eles dizem o seguinte, ó, os vídeos que viralizaram na internet são fragmentados, não mostram a real situação. Olha só, nesse caso específico, foi exatamente o que aconteceu. Nem Virgínia, nem Zé Felipe sabiam do problema enfrentado pela Cristina. Aliás, não havia nenhum indício no vídeo onde isso fosse caracterizado. Esse tipo de coisa, infelizmente, é comum e acontece com muita frequência com as pessoas públicas também. Uma fala ou algo parecido é extraído de um contexto, alterando totalmente o conteúdo original. Caso tenham oportunidade, demonstre a Cristina a solidariedade e apoio do casal à luta genuína que ela vem enfrentando. Agora, tendo ciência dos fatos, puderam observar o quanto ela é forte e determinada e isso faz toda a diferença quando encaramos uma dificuldade de frente. Segue aqui a admiração por ela e por todas as pessoas que têm a coragem de encarar suas dificuldades com tanta gafa. Foi um pedido de desculpas deles por causa disso. É como a gente conversou ontem, né, Lachia? As pessoas erram e podem, às vezes, repensar as atitudes. Agora, óbvio que vai caber a ela também como que ela vai receber esse pedido de desculpas, se isso para ela foi suficiente ou se ela acha que deveria ir adiante. A gente, naturalmente, deixou aqui o nosso espaço aberto tanto para ela quanto para o Zé Felipe e para a Virgínia e passando ali, obviamente, entregando para o nosso telespectador ambas as partes na manifestação dessa história. Se ela der prosseguimento a isso, se ela for adiante, a gente vai aqui comunicar novamente, vamos atualizar você de casa e qualquer novidade também por parte do Zé Felipe com a Virgínia, a gente também informa você. Agora, posso falar uma coisa? Porque na nota eles dizem assim, né, que não sabiam do contexto. Gente, é uma pessoa obesa, num culto, e isso está muito claro que é um culto, dando um depoimento. A pessoa pergunta, ah, quantos pães você come? Ela fala a quantidade de pães e isso causa gargalhada. Não. Independente do contexto, só essa frase dentro de um culto, gente, isso não é motivo de graça. A pessoa não está no stand-up corte. O que a gente falou ontem, ali não caracterizava nada sobre uma situação de produção de humor. Ali caracterizava que ela realmente estava numa igreja dando um depoimento, buscando ali ajuda pela fé. E, obviamente, a gente precisa ter esse discernimento. mesmo quando é humor, eu sei se o humor está sendo feito usando a imagem de alguém que não gostaria de ser exposto. O Maldoso foi quem criou o meme, com certeza. Sim. E que não tenha havido maldade no Zé Felipe, na Virgínia, mas é uma reflexão pra gente do que a gente recebe, do conteúdo que a gente recebe, que a gente compartilha, que a gente acha engraçado e como isso pode estar fazendo mal pro outro. Muito bem, muito bem. Qualquer atualização nessa história, a gente informa você aí de casa. Claro, você também pode dar sua opinião através do nosso WhatsApp ou das nossas redes sociais, no arroba horadarreninosa minas.